A CIDADE NO BRASIL 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 Sou a Capitã Logo. Estou aqui de onde vem o fim do mundo. Era bacalhau, do ano grilo, ao choque previsto para maio de 2003, nada aconteceu. Vê. 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 Qual foi o visão? Vê. Uma cebada e uma baleia. Os sequiosos terão búfalo à ceia e o bisonde será grande, encarnado em terra e mundo negro. Os olhos parados do vermelho, com o sangue de criaturas vivas, serão feitos biscoitos e os pedaços serão partidos, pequenos e distribuídos pelas pessoas. A CIDADE NO BRASIL O Murek, Aru, Kamui. Viram virgens de conventos trazer pedaços sobre terraba para mansivos que os levarão aos pés de ídolos? Eu venho da rua. Desculpa, não percebi. Recarei. South Africa. A Buenos Aires é uma cidade, não é? Curtia de gostar de gostar. E aquele pecador ali? haverá cornos na sua cabeça e nos seus servos. Numa árvore da praça pública, uma pele de cobra-cabelo estará pendurada num ramo com a cauda para baixo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que deviam não ter direito para falarem menos disso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesta altura, um amigo perderá o martelo de outro amigo. Alguns dos que malham correrão na sua direção. Atiram-nos-se de tal forma estovado que as cabeças por vezes partem. Tenha um final feliz e um próspero fim do mundo. A CIDADE NO BRASIL